São 13 horas e 16 minutos em Belo Horizonte. São 13 horas e 16 minutos em Belo Horizonte. São 13 horas e 17 minutos. Vamos proceder aqui à nossa chamada regimental para assim darmos início à nossa vigésima reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura aqui no plenário Camil Caramba. Vereador Elinho. Presente. Vereador Maninho. Presente. Vereador Bruno Pedralva. Só respondi presente. Vereador Dr. Célio Frois. Presente, presidente. Seja bem-vindo. Bom, então com quatro membros efetivos dessa comissão, assim temos coro regimental e damos então prosseguimento aos nossos trabalhos. Ordem dos trabalhos. Comunicação. Ah, não. Gostaria aqui também de registrar a presença da nossa querida vereadora Janaína Cardoso. Seja bem-vinda, vereadora. Obrigada, viu, Reinaldo. É um prazer tê-la conosco. Já, nós já lemos, já. Ordem dos trabalhos. Comunicação de aprovação das atas não prevista. Audiência pública não prevista. Discussão e votação. Proposições da comissão. Requerimento de comissão 1790, barra 2023, turno único. Solicitação. Realização de audiência pública. Finalidade. Debater. Avaliação do cuidado às crianças e adolescentes com transtorno do espectro do autismo. TIA. No SUBH. A solicitação de elaboração de nota técnica. Data 10 de agosto de 2023. Horário 13 horas. Local. Plenário Camil Caran. Autoria, vereador Bruno Pedral, doutor Célio Frois, Elinda Farmácia, Mani Félix, Reinaldo Gomes, Preto Sacolão. Em discussão. Em votação. Como vota o vereador Elinho? De acordo. Vereador Maninho? De acordo. Doutor Célio Frois? Com requerimento, presidente. Vereador Bruno Pedralva. De acordo. Então, eu também voto de acordo. Então, fica aprovado o requerimento de comissão 1790, barra 2023, turno único. Quero aqui fazer menção aqui à presença do querido nobre vereador Cláudio do Mundo Novo. Seja bem-vindo, querido. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. A gente já pode falar ou você vai continuar aí, né? Não, pode. Vossa Excelência tem. Pode ficar à vontade. Não, eu queria só agradecer a Vossa Excelência, vereador Reinaldo Gomes, Preto Sacolão, por sugerir aqui a reunião nossa com o secretário municipal de saúde, o doutor Danilo. É uma urgência nossa para conversar esses assuntos de falta de profissionais no pós-saúde. Alguns pós-saúde estão precisando de ter também a manutenção, né? Espero que também nós, vereadores, aí indiquemos recursos nossos para a manutenção dos pós-saúde. O doutor Bruno Pedralva, que atende lá no meu bairro, inclusive, né, doutor Bruno, na UPA, preciso de atenção demais, em Venda Nova, região da Pampulha, onde a gente atua bastante, né? Eu e o vereador Maninho Félix também. Então, acho que a gente precisa de mais dessa atenção, viu, presidente? Vou pedir, Vossa Excelência, encarecidamente, se possível, eu sei que agora é recesso parlamentar, todo mundo dando uma descansada, viajada, enfim, mas, para agosto, a gente tentar fazer essa reunião com o secretário, todos nós, tanto os titulares como os suplentes também. Vamos nos unir para a gente poder pedir essa atenção para as regionais que mais precisam de atenção, claro. E essa questão também que muitas pessoas estão nos reclamando de novos pós-saúde que foram feitos em uma região, em um bairro, e que tiveram que migrar para um bairro do lado, talvez, tem que andar um, dois quilômetros, enfim, essas questões a gente precisa de resolver também em alguns pós-saúde aí, inclusive em Venda Nova. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A gente já pediu já a reunião, nós só estamos esperando agora a confirmação da agenda, né, para que a gente possa passar aqui para os companheiros, viu? E sobre o recesso parlamentar, só arrumar essa boquinha para mim lá, só me fala que eu estou precisando, não temos não, tá? Eu só estou equivocado, só estou na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte. Vossa Excelência está muito enganado. Ô, presidente, eu estou dizendo... Ô, como assim? Me ajuda aí, ô. Ô, presidente, mas não estou falando de recesso nosso não, presidente, estou falando do recesso dos secretários. Não, mas eles não têm recesso, não. Nós não temos recesso, não, nós quebramos o pau direto aí. Esse recesso parlamentar só é permitido, né, é bem... é uma prerrogativa só do legislativo, né, só que nós abrimos mão dessa prerrogativa já há mais de 10 anos, né, dentre outros benefícios, né, que o parlamento, que nós tínhamos através do parlamento, e onde eu falo que a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte é a pioneira do Brasil acabar com todos os benefícios que um parlamentar tem, né, vamos dizer assim, constitucional, nada fora da legalidade. Mas a Câmara preferiu realmente abrir mão de todos esses benefícios que um parlamentar poderia ter. A Câmara de BH é pioneira do Brasil. São poucos que sabem disso, mas a Câmara é a pioneira em acabar com tudo isso. Verba indenizatória, recesso parlamentar, é a única Câmara onde o vereador tem que estar presente mesmo aí, né, para poder... Antes você não precisava de toda essa burocracia toda, né, é... Verba baletó, décimo quarto salário, acabou isso tudo, né. Hoje você, vereador, Vossa Excelência, hoje não tem nem o dinheiro mais para poder almoçar, viu, nós já tivemos. Hoje não tem mais não. Graças a mim, graças a mim e outros vereadores aí, viu, que também eu vou ter, por favor. Então vamos lá. Tá certo, vereador. Item 2 é o requerimento de comissão 1824, barra 2023, turno único. Vinculado ao requerimento de comissão 1608, barra 2023. Solicitação, alteração de lista de convidados de visita técnica. Finalidade do evento é verificar a possibilidade de implementação de uma nova unidade de centro de reabilitação CREAB Nordeste em local com mais acessibilidade para os usuários. Maior quantidade de linhas de ônibus e metrô. Autoria, vereador, o Iusinho da Tabu. É, o requerimento fica prejudicado por perda de objeto, porque uma vez que essa visita já aconteceu. Item 3 é o requerimento de comissão 1825, barra 2023, turno único. Solicitação, realização de audiência pública. Finalidade é debater sobre incidências de esporotricose e prevenção de doença que atinge felinos e humanos em nossa capital. Data 20 de julho de 2023. Horário, 13 horas. Nós estamos mudando, seria 13h30, então aqui com o novo horário. 13 horas, no plenário Camil Caram. Autoria, vereadora Janaína Cardoso. Em discussão? Vossa Excelência vai discutir, Janaína? Não haverá prazo para elaboração de nota técnica. Bom, gente, primeiramente eu quero agradecer a todos os vereadores. Já pedi aí esse olhar diferenciado para a questão. Vocês devem estar vendo aí pelas ruas muitos gatos abandonados, colônias de gatos. E a gente vai pedir para o poder público, porque hoje a esporotricose está se espalhando. Esporotricose é uma doença que dá no animal contaminado, gato, de fácil acesso a essa contaminação de um gato para o outro. Vocês já devem ter visto alguns gatinhos com umas feridas, geralmente começa pelo nariz, aí vai espalhando. Chegam eles até a perder os olhos, porque ela vai comendo toda a face do animal. E a gente está vendo essa doença se espalhar, e ela é um risco muito grande para o ser humano. A esporotricose, se ela for, se uma pessoa for arranhada por um gato desse, se ela for mordida, porque o gato também às vezes morde, e contaminar o humano, pode, essa doença pode ir para o pulmão do humano. Então nós temos que ter um olhar diferenciado para isso. Não é sacrificar os animais que vão ter a solução. É o quê? A solução é a mesma solução dos cães. A castração. E nós não estamos vendo isso, nós estamos vendo só essas colônias crescendo, crescendo. Então é para chamar a atenção do poder público e dos meus amigos aqui, dos meus colegas de trabalho, para a gente resolver esse problema. Só uma pergunta aqui, presidente, pode ser? Essa questão vem da zoonose, ela tem esse controle também? A gente consegue? Bom, a gente sabe, tradicionalmente sabe, que a gente já conhece. Pode deixar, explicar para ele? Vamos deixar claro, gente, a zoonose é para cuidar de gente. Ela não cuida de animal. Ela tem o papel do seguinte, ela pega o animal ou ela vai sacrificar o animal. Me senti um animal agora. Pela doença que ele tem. Entendi. Ou então ela vai orientar o ser humano. A zoonose não foi criada para cuidar dos animais. Quem cuida dos animais são os protetores que ficam à disposição, os veterinários particulares. Porque o da zoonose não pode atuar nessa questão. O que aconteceu? Nós, como protetores da causa animal, a gente conseguiu que todos os animais que fossem para a zoonose não fossem eutanasiados. Vocês lembram da casinha de gás, de câmara de gás, que eles pegavam os cães, colocavam lá dentro e matavam todos os cães, matavam todos os gatos? Porque a zoonose não foi criada para cuidar do animal, ela foi criada para cuidar da saúde dos seres humanos. É uma questão que deveria ter uma pasta associada para cuidar desses animais. Então, é por isso onde que é a nossa luta. Nós conseguimos. Hoje não existe mais a casinha de câmara de gás, hoje o cachorro não vira sabão, nada dessas coisas. Hoje nós temos a questão de ser associados aos protetores. Porém, qual que é o problema? Se não tem uma política de castração séria e acelerada, acontece o que está acontecendo. A zoonose está espalhando, que é a espoliotricose. Aí vai dar problema para o doutor, porque vai chegar lá no posto de saúde daqui a uns dias pessoas com espoliotricose. Ele é o melhor para falar sobre essa doença do que eu. Você pode falar um pouquinho? No humano. Eu sei falar no gato, mas no humano não. Uma doença infecto-contagiosa, realmente transmitida pelos animais. E eu acho que muito parabenizo a iniciativa de trazer esse debate aqui para nós. A zoonose não é uma doença tão prevalente, digamos, como essas outras doenças infecto-contagiosas, leishmaniose, raiva. Raiva é menos prevalente, mas é mais mortal. Mas é algo realmente que impacta. Às vezes a pessoa tem que internar, tem comprometimento do sistema linfático, vai para o pulmão. Então, realmente, acho que é importante fazer o debate. Vamos que vamos. É claro que a zoonose, realmente, eu concordo com a senhora, além da questão, a zoonose não é uma clínica veterinária. O foco é cuidar da saúde coletiva. É claro que, por exemplo, os programas de vacinação de cães e gatos, eles são formas de cuidar também dos animais e cuidar da população. Mas, realmente, não é uma clínica veterinária. Existe uma luta antiga, vocês devem ter mais informação do que o hospital público veterinário, que a gente tem hoje lá na Regional Oeste, não é, gente? Mário Gertuzzi, Noroeste, que cuida, inclusive, dos animais, das pessoas que são cadastradas no Cade Único, Bolsa Família, enfim. Mas, com certeza, vamos fazer esse debate semana que vem. Parabéns pela iniciativa. Mais alguém quer discutir? Em votação, como vota o vereador doutor Bruno? De acordo. Elinho? De acordo. Maninho? De acordo. Doutor Célio Frois? Com requerimento. Eu também voto com requerimento. Então, fica aprovado o requerimento de comissão 1825, barra 2023, turno único, com horário modificado. Requerimento de comissão 1826, barra 2023, turno único. Solicitação. Pedido de informação. Destinatário. Prefeito. E secretário municipal de governo, Josué Costa Valadão. Finalidade. Obter informações sobre o Centro de Saúde Noraldino de Lima. Autoria vereadora professora Marli. Em discussão, em votação. Como vota o vereador Elinho? De acordo. Maninho? De acordo. Doutor Bruno. De acordo. Doutor Célio Frois? Doutor Célio Frois? Eu também voto de acordo. Então, fica aprovado o requerimento de comissão. Qual requerimento? Requerimento de comissão 1826, barra 2023. Lembrando que também o doutor Célio Frois manifestou de acordo com o requerimento. Requerimento de comissão 1827, barra 2023, turno único. Vinculado ao requerimento de comissão 423, barra 2023. Solicitação, pedido de informação. Destinatário. Secretaria municipal de governo, Josué Costa Valadão. Secretário municipal de obras e infraestrutura, Leandro César Pereira. Finalidade. Obter informações sobre visita técnica realizada na Avenida Pixinguinha, número 45, barra Itupi, no dia 24 de abril de 2023, através do requerimento de comissão, número 423, barra 2023. Em discussão, em votação. Como vota o vereador Elinho? De acordo. Maninho. De acordo. Bruno. De acordo. Doutor Célio Frois. Com requerimento. Eu também voto com requerimento. Então, fica aprovado o requerimento de comissão 1827, barra 2023, turno único. Item 6. O requerimento de comissão 1828, barra 2023, turno único. Vinculado ao requerimento de comissão 618, barra 2023. Solicitação, pedido de comissão 1827, barra 2023. Solicitação, pedido de informação, destinatário ao secretário municipal de governo, Josué Costa Valadão, secretário municipal de obra e infraestrutura, Leandro César Pereira. Finalidade. Obter informações sobre visita técnica realizada na rua Ravel Bairro Serra, no dia 23 de maio de 2023, através do requerimento de comissão, número 618, barra 2023. Autoria, vereadora Luíde Gonçalves. Em discussão, em votação, como vota o vereador Elinho? Com requerimento. Maninho. De acordo. Doutor Bruno. De acordo. Doutor Célio. Com requerimento. Eu também voto com requerimento. Então, fica aprovado o requerimento de comissão 1828, barra 2023, turno único. Item 7. O requerimento de comissão 1831, barra 2023, turno único. Vinculado ao requerimento de comissão 619, barra 2023. Solicitação, pedido de informação, destinatário ao secretário municipal de governo, Josué Costa Valadão, secretário municipal de obra e infraestrutura, Leandro César Pereira. Finalidade. Obter informações sobre visita até que é realizada na rua Nossa Senhora de Fátima, bairro Serra, no dia 23 de maio de 2023, através do requerimento de comissão, número 619, barra 2023. Em razão do esgoto ocorrer a céu aberto. Autoria, vereadora Luíde Gonçalves. Em discussão, em votação, como vota o vereador Elinho? Com requerimento. Maninho. Com requerimento. Doutor Bruno. Com requerimento. Doutor Célio. Com requerimento. Eu também voto com requerimento. Então, fica aprovado o requerimento de comissão 1831, barra 2023, turno único. Item 8 é o requerimento de comissão 1832, barra 2023, turno único. Vinculado ao requerimento de comissão 929, barra 2023, de requerimento de comissão 622, barra 2023. Solicitação. Solicitação. Pedido de informação. Destinatário ao secretário municipal de governo, Josué Costa Valadão, secretário municipal de obras e infraestrutura, Leandro César Pereira. Leandro César Pereira. Finalidade. Obter informações sobre visita técnica realizada no Beco Ritmo, bairro Serra, no dia 23 de maio de 2023, através do requerimento de comissão 622, barra 2023, 929, barra 2023, em razão do esgoto ocorrer a céu aberto. Autoria, vereador Eloísio Gonçalves. Em discussão e votação, como voto, vereador Elinho. De acordo com o requerimento. Como voto, vereador Maninho. Com o requerimento. Vereador Bruno. De acordo. Vereador Célio. Com o requerimento. Eu também voto com o requerimento. Então, fica aprovado o requerimento de comissão, turno único 1832, barra 2023. Se eu não me engano, aqui tem, deixa eu ver aqui, dois, três, quatro, todos esses requerimentos aqui são pedidos de informações. Eu vou ler só os números desses pedidos de informações, porque nós temos aqui uma, até o 15, tá bom? Não, é só falar os pedidos de informações de todos os requerimentos, 18. Em nome do autor, não. Vai ter que votar, não pode votar em bloco 1. Então, você fala, e se fala o número dele, se fala o número dele e a autoria, não, né? Desculpa aí, viu, gente. Vou parar, vou parar. Requerimento de comissão 1833, barra 2023, turno único, vinculado ao requerimento de comissão 1839, barra 2023. Requerimento de comissão 695, barra 2023. Solicitação de informação. Solicitação de informação ao destinatário, né? Que é o secretário de governo municipal, José Costa Valadão. A finalidade é obter informações sobre visita técnica realizada na rua Ayrton Senna, bairro Maria Tereza, número 19. No dia 19 de maio, né? De 2013, através do requerimento de comissão, número 695, barra 2023. E 839, barra 2023, em razão do esgoto ocorrer a céu aberto. Autoria, vereadora Luiz Gonçalves, em discussão e votação. Como voto, vereador Elinho. De acordo. Vereador Maninho. Com requerimento. Vereador... Bruno. Com requerimento. Vereador Dr. Célio Frois. Com requerimento. Eu também voto com requerimento. Então, fica aprovado o requerimento de comissão 1833, barra 2023. Requerimento de comissão 1834, barra 2023. Turno único. Vinculado ao requerimento de comissão 769, barra 2023. Solicitação a pedido de informação. Destinatário ao mesmo. Secretário Municipal de Governo, José Costa Valadão. E o Secretário Municipal de Infraestrutura, Leonardo César Pereira. Finalidade de obter informações sobre visita técnica realizada na rua Maria Cândida, bairro São Tomás, no dia 2 de maio de 2013, através do requerimento de comissão 769, barra 2023. Em razão da audiência de estrutura de saneamento básico na região. Autoria vereadora Luíde Gonçalves. Em discussão, em votação, como voto o vereador Alinho. De acordo. Aninho. De acordo. Bruno. De acordo. Célio. Dr. Célio. Com requerimento. Eu também voto com requerimento. Então, fica aprovado o requerimento de comissão 1835, barra 2023. Turno único. 1834. Requerimento de comissão 1835, bairro. turno único. Vinculado ao requerimento de comissão 832, barra 2023. Solicitação a pedido de informação. Destinatário, secretário municipal de saúde, José Costa Maladão. Secretário municipal de obras e infraestrutura, Leandro César Pereira. Finalidade de obter informações sobre visita técnica realizada na rua Caraça, bairro Serra, no dia 10 de maio de 2013, através do requerimento de comissão 832, barra 2023, em razão da ausência de estrutura de saneamento básico na região. Autoria vereadora Luíde Gonçalves. Em discussão, em votação, como vota o vereador Elinho. De acordo. Maninho. De acordo. Bruno. De acordo. Célio. Com requerimento. Eu também voto. Fica aprovado o requerimento de comissão 1835, barra 2023. Item 12. Requerimento de comissão 1836, barra 2023. Tornos únicos, vinculado ao requerimento de comissão 838, barra 2023. Solicitação a pedido de informação. Destinatário, secretário municipal de governo, José Costa Maladão, secretário municipal de obras e infraestrutura, Leonardo César Pereira. Finalidade, obter informações sobre visita técnica realizada na rua Ari Barroso, bairro Tupi, no dia 15 de maio de 2023, através do requerimento de comissão 838, barra 2023, em razão da ausência de estrutura de saneamento básico na região. Autoria e vereadora Luís de Gonçalves. Em discussão e votação, como vota Erlinho? De acordo com o requerimento. De acordo. Bruno? De acordo. Célio? Com requerimento. Eu também voto com requerimento. Fica aprovado o requerimento de comissão 1836, barra 2023, turno único. Item 13. O requerimento de comissão 1837, barra 2023, turno único. Vinculado ao requerimento de comissão 1006, barra 2023. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, secretário municipal de governo, José Costa Maladão, e secretário de infraestrutura, Leonardo César Pereira. Em finalidade, obter informações sobre visita técnica realizada na rua Doutor Fábio Tito, bairro Jardim Comerciários, no dia 19 de maio de 2023, através do requerimento de comissão 10.006, de 2023, em razão da ausência de estrutura de saneamento básico na região. Autoria e vereadora Luís de Gonçalves. Em discussão e votação, como vota o vereador Elinho? De acordo. Maninho? De acordo. Bruno? De acordo. Célio? Com o requerimento. Eu também voto com o requerimento. Fica aprovado, então, o requerimento de comissão 1837, barra 2023, turno único. Item 14 é o requerimento de comissão 1838, barra 2023, turno único, vinculado ao requerimento de comissão 1020, barra 2023. Mesma coisa. Sobre licitação, pedido de informação. Destinatário, secretário municipal de governo, José Costa Valadão, que tem sido muito citado. José Costa Valadão. Vadalão. Que tem sido muito falado ultimamente aqui. Secretário municipal de obra e infraestrutura, Leonardo. José do Mundo Novo. Vamos fazer assim. José do Mundo Novo. Estou brincando. Papai, ele fala mal para o papai, não. Finalidade e finalidade de obter informações, visita técnica realizada na rua Áurea Rocha, Madeira, Barre Topi, no dia 26 de maio de 2023, através do requerimento de comissão nº 1020, barra 2023, em razão da ausência de estrutura de saneamento básico na região. Autoria e vereadora Luiz de Gonçalves. Em discussão, em votação, como voto ele é do Elinho. De acordo. Maninho. Com requerimento. Bruno. Acordo. Célio. Com requerimento. Eu também voto com requerimento. Então, fica aprovado o requerimento de comissão nº 1020, barra 2023. Aí o 1838... Ah, é. É isso mesmo. 1838, barra 2023, turno único. Item 15 e, o último, requerimento de pedido de informação. Requerimento de comissão nº 1839, barra 2023, turno único. Vinculado ao requerimento de comissão nº 836, barra 2023, de requerimento de comissão nº 620, barra 2023. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, secretário municipal de governo, Josué Costa Valadão. secretário municipal de saúde, Danilo Borges Matias. Ó, mudou o nome do secretário. Finalidade. Obtendo informações sobre visita técnica realizada no Centro de Saúde Felicidade 2, na rua Sônia Braço Javier, nº 60, Barra Jardim. Felicidade, no dia 16 de maio de 2013, através do requerimento de comissão nº 620, barra 2023, e nº 836, barra 2023. Autoria, vereadora Eloide Gonçalves. Em discussão e votação, como voto, vereador Elinho. De acordo. Maninho. De acordo. Bruno. De acordo. Célio. Com requerimento. Eu também voto com requerimento. Então, fica aprovado o requerimento de comissão nº 1839, barra 2023, turno único. Item 16 é o requerimento de comissão nº 1840, barra 2023, turno único. Solicitação, realização de visita técnica. Finalidade, estudar o in loco. Urgente necessidade de estudos para a implantação de uma lixeira comunitária na Rua Santa Agostina, altura do nº 1380, enquanto com a Rua Amélia de Casta, bairro Sagrada Família. Data, dia 13 de agosto de 2023. Horário, 10 horas, local. Rua Santa Agostina, nº 1380, encontro com a Rua Amélia de Casta, bairro Sagrada Família. Autoria, vereador e o sim da Tabu. Em discussão, em votação, como voto, vereador Elinho. De acordo. Vereador Maninho. Com requerimento. Vereador doutor Célio. Com requerimento. Eu também voto com requerimento. Então, fica aprovado o requerimento de comissão, também com a votação do vereador Bruno. De acordo, desculpa. De acordo. Então, fica aprovado aqui o requerimento de comissão nº 1840, barra 2023, turno único. Chama aí. Item 17, o requerimento de comissão nº 1848, barra 2023, turno único. Solicitação de apresentação de indicação. Destinatário, companhia energética de Minas Gerais, Sambique. Discrição. Sugerir melhorias de rede de manutenção de energia elétrica de Belo Horizonte. Autoria, vereador Bruno Pedalva e Reinaldo Gomes. Em discussão, em votação, como voto, vereador Bruno. De acordo. Como voto, Maninho. De acordo. Maninho, Elinho. De acordo. Doutor Célio. Com o requerimento. Eu também voto com o requerimento. Fica aprovado, então, o requerimento de comissão de nº 1848, barra 2023. Aparecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto-lei 586, barra 2023, primeiro, turno. Acrescenta o inciso 4 do artigo 13 da lei de nº 10.522, barra 2012, que institui o sistema de gestão sustentável de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, SGRCC, e o plano municipal de gerenciamento integrado de resíduos de construção civil e resíduos volumosos, PMRCC, e da outras providências. Autoria, vereador Janaína Cardoso. Relatora, Elinho, da farmácia. Conclusão do parecer. Parecer não emitido. Perda de prazo. Outros assuntos. Respostas a requerimentos e indicações da comissão. Ofício em resposta ao requerimento de comissão, 1395, barra 2023. Autoria do vereador Irlan Melo. Resposta, FEMIG, presidência nº 217, barra 2023. Remetente, fundação, está aqui. Então, a resposta, está aqui tudo aqui as respostas já nos ofícios. Ao ofício, né, de leg. Está tudo aqui, viu, gente? É, está tudo um portal lá, e é coisa de todo final de semana, tem um caminhão aqui de resposta, viu? Ofício em resposta ao requerimento de comissão, 1435, barra 2023. Autoria do Irlan Melo também. Autoria de requerimento de comissão, 1468, barra 2023. Ofício em resposta, né, da vereadora Fernanda Pereira Altoé. Está tudo no portal da Câmara, viu? Algum vereador quer fazer alguma consideração para, assim, darmos final a essa reunião? Não tendo mais nada a ser discutido, então, encerramos essa reunião às 13 horas e 46 minutos. Um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto